Com o início de mais um ano letivo, as escolas começam a passar as listas de materiais que devem ser levados para a instituição. O Giro TV é um oferecimento de Casa da Saúde e Telespires Agropecuária, com três lojas na região, em Itaituba, Rurópolis e Trairão. No entanto, é importante que os pais irresponsáveis estejam cientes de que algumas destas listas podem incluir itens que não são necessários e que, legalmente, são de responsabilidade da própria instituição educacional e não dos estudantes. Em resposta a essa situação, o PROCON de Itaituba vem realizando fiscalizações e, a cada ano, elabora uma lista detalhada dos materiais escolares que podem ser solicitados, visando orientar pais irresponsáveis. Todo início de ano, a gente tem o ano letivo e nós disponibilizamos sempre nos finais, nos últimos dias do ano anterior, uma lista que é uma recomendação do PROCON de Itaituba juntamente com o PROCON dos municípios do Estado do Pará e também em parceria com o PROCON do Estado. E nessa lista tem alguns itens que são, de fato, proibidos para que a escola, aquela instituição de ensino, seja ela pública ou privada, ela possa exigir do consumidor. E, no início, teve aí umas reclamações e hoje, graças a Deus, está tudo tranquilo. Além disso, há relatos de que algumas escolas indicam lojas específicas para a compra desses materiais. Essa ocasião aí, ela é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, né? O consumidor, ele tem o livre-arbítrio de escolher aonde ele vai adquirir qualquer produto, seja loja A ou loja B, então ele tem esse direcionamento. Ele pode comprar em qualquer instituição, em qualquer loja, em qualquer comércio. Estamos aí, né, funcionando de segunda a sexta, das oito às duas da tarde e qualquer pessoa que se sentir constrangida do seu direito lesado pode comparecer ao órgão aí para fazer a reclamação e sua denúncia.